Fala senhores, let's together, don't follow me, check trust, dangerous, misturei tudo Eu não sei como vai ficar esse vídeo, mas a ideia do vídeo é uma mensagem É a mão na consciência, principalmente Senhores, a gente precisa ter noção das coisas Só pedir pra Deus e rezar, não adianta Se você não faz sua parte, o que adianta? Você não foi merecedor daquilo Então, o que eu quero dizer com isso? Eu já tomei mais de 20 tobos e estou aqui E aprendi com cada um deles E quando eu pego o canal e faço um vídeo, o intuito é de você aprender alguma coisa É de compartilhar um conhecimento, é de evoluirmos juntos Um entretenimento saudável, onde eu não coloco ninguém em risco Agora, eu sei que no meu canal Não sei se você sabe no seu, mas no meu canal existem pessoas, crianças Que não tem noção do que é uma motocicleta Que não sabe virar uma chave Assim como teve cara que me perguntou O que era aquele reservatório em cima do guidão Assim como teve cara que me perguntou Por que tinha dois pedais onde eu encaixava o pé Você já imaginou que esse cara que está assistindo Ele está tendo você como exemplo Só que ele não tem noção Porque ele não tem conhecimento, ele não sabe discernir o que é legal Ele está aprendendo, está começando a viver o mundo de moto Que agora com os motos filmadores Está muito, um monte de vídeo na internet e tal Você já parou para pensar que esse cara está seguindo você E tem você como exemplo Ele não sabe que você não sabe nada E você está fazendo um monte de besteira que você não tem noção E amanhã você pode morrer Porque hoje, hoje a gente tem fase de força Amanhã a gente vai ter encontro em velório Marcar a missa do sétimo dia Será que é esse ponto que a gente tem que chegar? Porque tombo de moto sempre existiu a vida inteira Pessoas morrendo sempre existiam a vida inteira com moto Eu já perdi brother de moto Antes mesmo de moto filmagem Entendeu? Então não é assim Agora só porque, ah nossa tal Porra, vamos pedir para Deus Só um minutinho Vamos pedir para Deus? Vamos Mas vamos fazer nossa parte Quantas vezes eu já não fui salvo por esse cara? Um monte Aprendi, parei Opa, tira o pé Porque se eu não parar Amigão, sobe Não precisa ficar embaixo Chega, está bom já Então, quantas vezes essas pessoas estão caindo? Quantas vezes Porque nem todos põem vídeo de tombo na internet Nem todos mostram o que é Quantas vezes já não foi salvo E não botou a mão na consciência E continuou fazendo a mesma coisa? O que adianta então pedir para Deus, meu amigo? Se você não está fazendo aquilo que precisa ser feito Então, você quer tirar tempo de uma distância a outra? Não é na estrada Não é indo para o seu trabalho Não é em determinado trecho da rua É na pista Na pista existem comparativos Quando fazem comparativos de moto na revista Onde estão fazendo? Dentro de uma pista Né? De um local Que você consegue controlar As situações Aí você tem comparativos Opa Deixa você falar rápido aqui Opa A minha 75 vai dar Opa, aí 6 Estou dando exemplo de moto Na rua Não é para ter esse exemplo Não é para ter essa coisa Entendeu? Então Vamos Nos acalmar um pouquinho Certo? Por quê? Porque existem já Leis Que estão querendo ser Efetivadas Que a GoPro É um negócio Que distrai o motorista Distrai o piloto Distrai a pessoa Que está Levando ela para registrar um momento E aí vai ficar igual o celular O GPS E tal Não sei o que Aí já pensou Você não poder mais filmar? Não guardar a sua recordação? Né? Chato, né? Mas vai acontecer isso Porque nós estamos caminhando para isso Então se você Que é o febre do angarelo escrito É o febre de fazer merda Febre de fazer cagada Para um pouquinho Consiga os caras Porque você é cara legal Porque você é bom Não porque você faz besteira Porque eu já estou com um pouco de saco cheio Entendeu? Então É assim Eu estou saindo Eu estou no carnaval Que eu uso para descansar Porque eu não gosto de carnaval Eu gosto do carnaval Porque eu descanso Então É Vamos descansar Vamos curtir o ferrado com a família Com não sei o quem Ou se você quer ficar bêbado E falando vai Né? Mas Por favor É Vamos ser mais Não menos Entendeu? Desculpa o vídeo aí Sabe? Mas Antes de você julgar esse vídeo Põe a mão na consciência E entenda a mensagem que eu estou passando Tá bom? Porque cair todo mundo cai Se machucar todo mundo cai Se machuca Agora Por que? O que que eu fiz? Pô Será que sempre é um carro que cruzou? Sempre é um não sei o que? Sempre é Eu nunca estou errado Eu nunca fiz besteira É isso? Então Não sei galera Juro para você Juro para você que eu não sei É É aquilo que eu falei Eu volto a dizer Quando eu comecei o canal Era para agregar Se for para destruir Eu paro Entendeu? Então assim Eu evito entrar em confusão em trânsito Eu evito uma treta ali Uma treta ali Porque já pensou Um cara que acompanha De repente Pô Olha O Durval Careca se envolveu ali Olha O Durval Careca fez isso aqui Chato né Chato para um cara Que está tentando um negócio Você concorda comigo? Agora Ah não Mas o meu é entretenimento Eu quero que se foda Não é bem assim amigão A internet Quando você põe o vídeo Vira público E você está sujeito a ser julgado Independente de qualquer coisa Então não é bem assim Se você quer que se foda Não põe o vídeo no YouTube Põe o vídeo em qualquer lugar Existe só com os seus brothers em casa Qualquer lugar que fale no seu DVD Na sua TV Faça ele privado e restrito Quando você põe na internet E você vira uma figura pública Muda seus conceitos Põe a mão na consciência Porque tem pessoas te acompanhando Você tem que ter noção disso Tá certo? E é isso aí E é isso que a gente faz E é isso que a gente fica puto E manda essas mensagens E ninguém entende Entendeu? Porque o cérebro é desse tamanho Então se você tem o cérebro desse tamanho A vida toda Agora está na hora de abrir ele Porque tem pessoas diferentes Que não é seu sangue que está te falando isso Beleza? Então senhores Let's together Don't follow me Desvelhe dentes Enxica e touch Meu day hoje Mas amanhã você me ama Ai Tchau!